E eu sei que você está desejando demais essas figurinhas e também maquiagem para as crianças porque é isso que elas querem, não é? E tem tudo isso aqui no Alicides Presentes, seja muito bem-vindo, 4 horas e 27 minutos, estamos aqui para mostrar novidades e novidades é o que você mais encontra, eu ia aí, mas vou aqui, vem cá, está chegando o dia das crianças, mas é criança que é tudo todo dia. E vamos falar com as meninas que querem maquiagem, meninas também, cada um usa o que quer, dá uma olhada nessa linha infantil de maquiagens que você só encontra aqui no Alicides Presentes. Antialérgica, fácil de remover, dá para passar na boneca, dá para brincar com a mãe, com a avó, com o tio, com a tia, com todo mundo, sem prejudicar a saúde, você encontra aqui no Alicides toda essa linha completa para as crianças. Claro que você também encontra toda a variedade que você merece, toda a qualidade que você merece em maquiagens, você mulher, além das maquiagens, dos produtos de maquiagem, você também encontra, claro, perfumes hidratantes para o corpo, obviamente, tem os perfumes que você procura, você encontra na Alicides Presentes. Antes de eu falar mais figurinha, eu vou dar uma passada aqui pelo setor de eletrônicos, tem de tudo, viu? De lâmpada, tem câmera, Wi-Fi, tem mini ventilador, você encontra suporte de celular, as benditas caixas que todo mundo gosta. Olha o tamanho dessa aqui, hein? Essa é para acordar esse prédio, literalmente. Gente, o Lucas está me ensinando aqui que você coloca a alça e dá para ir carregando, você anda na praia e vira um trio elétrico ambulante. Olha que maravilha, anima a festa da família inteira. Precisou de extensor USB? Que isso é tão útil nos dias de hoje, você também encontra aqui. Extensor não, né? Na verdade, é um só que você liga na TV ou no computador e ele abre outras portas para você. O Boni cortou o cabelo, a Lucy estava falando, e o pessoal lá de Soberano usa essas maquininhas aqui, ó, para cortar o cabelo. Inclusive está rolando promoção lá, aspirador para carro tem aqui, secador de cabelo tem aqui, moedor manual de carne tem aqui. Precisa de roteador bom, roteador bom, você encontra aqui. Se você quer porcaria, você sabe onde você encontra. Se você quer coisa boa, você sabe que é no Alicides Presentes. Falando nisso, a gente ainda, estamos em setembro, mas você sabe que o mês de agosto está chegando, ou mês de agosto, mês de outubro está chegando. E no mês de outubro, além das eleições, temos também o dia das crianças. E as crianças têm o espaço delas aqui no Alicides Presentes. Tem uma vasta gama de brinquedos, brinquedos educativos, brinquedos que facilitam a interação da criança. Pode ir um pouquinho para trás, inclusive, Lucas, que eu vou mostrar esse aqui, ó. É essa linha de brinquedo que é difícil de achar, você encontra no Alicides Presentes. Sabe por quê? Ele ajuda a desenvolver as habilidades motoras cognitivas da criança que tem dificuldade, inclusive, em aprendizado. E para as crianças com mais de 16 anos, tem os jogos. Os jogos que marcaram época, os jogos em novas versões, viu? Você encontra tudo aqui, inclusive os bonecos da Marvel por R$ 29,90. R$ 29,90, é isso, né, o preço. R$ 29,90 você encontra aqui. Mas, eu vou fazer o seguinte, você sabe que tem tudo para a sua casa, tem tudo para o seu escritório. Você que tem escritório, se está comprando em outro lugar, sem contar no Alicides Presentes, gosta de jogar dinheiro fora. Se quiser, Junilo, se estavam me contando aqui, que o pessoal está vindo comprar a caixa, você pode comprar a caixa fechada de figurinha aqui, viu? Verdade, você compra a caixa fechada de figurinha e está valendo aquele esquema. Comprou 10, ganhou uma, hein? Comprou 10, ganhou uma. Inclusive, eu já cheguei hoje com o dinheiro para comprar as minhas 10 figurinhas, os meus 10, os 10 envelopes com figurinhas. E vou abrir uma, porque eu soube que já saíram dois Neymar aqui, duas figurinhas do Neymar. Aí eu peguei uma aqui e vou abrir com vocês, enquanto vocês estão. Eu convido vocês a virem até a José Ortigosa, aqui no Jardim Santa Helena, você da região, aproveite o final de semana. Coloca no GPS, chega facinho, pede para o seu filho, para a sua filha, você não sabe mexer. Vale a pena ver. Eu estou abrindo aqui uma, só para a gente matar a curiosidade juntos. Vamos ver se já temos ou se é repetida. Vem cá, tem um aqui, eu entendo tudo. Um da Tunísia, um dos Estados Unidos, um da Croácia, um do Camarões e esse, você acha que também é do Camarões. Não foi dessa vez, está vendo? Mas não é 9, 9 não, mais 10, porque aqui você compra 10 e ganha uma. 10 envelopinhos, você ganha outro envelopinho para você. Faz o seguinte, tem tudo para todos, com qualidade, com aquele jeito que só o Alicides Presentes tem. E é por isso que eu te espero aqui na José Ortigosa. Vem, porque tudo que você precisa, você encontra no Alicides Presentes. E eu te espero aqui. E aí E aí E aí Obrigado.